Boi, 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 boi da cara preta É desse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta É desse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara branca É desse menino que tem medo de sua pança Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara branca Pega esse menino que tem medo do seu pança Chega o canal e bora lá